Pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Lima, aqui da Sefer Tintas, estou aqui hoje para frisar essa nossa parceria com a UP TV, uma parceria já de mais de três anos, com certeza trazendo bons resultados para a gente e também para a TV, então estamos aqui para dar os parabéns para o pessoal, profissionais extremos aí, de extrema qualidade. Quer tornar sua marca visível? Procura a UP TV!